Fala galera do canal, meu Leandro Psi, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo Hoje, quinta-feira, o Fortaleza continua as movimentações no mercado Presidente Marcelo Paz dando entrevista nos diversos veículos de comunicação, impresso, online TV aberta, fechada e falando das movimentações do Fortaleza, a questão do orçamento Enfim, o que a gente precisa verificar? O Fortaleza vai ter um incremento de recursos devido a sua colocação Devido a que o Fortaleza conquistou no ano de 2021 Então é importante primeiro a questão da folha salarial Fortaleza vai sair de uma folha salarial de R$ 3,5 milhões para mais ou menos R$ 4,2 milhões A folha salarial do Fortaleza Esporte Clube Então a cada ano, Fortaleza vai aumentando essa folha Vai incrementando e vai melhorando e qualificando seus quadros Também um valor maior para a comissão técnica, R$ 4,8 milhões Merecido, Juan Pablo Voivô e sua equipe mudaram a história do Fortaleza Esporte Clube Então nós temos que bater palmas Vamos agora ao que está quase concreto A compra do zagueiro Marcelo Benevenuto junto ao Botafogo por R$ 4,5 milhões Também importantíssimo a compra do Benevenuto Assim como a do Jussa Dois jogadores que mostraram que tem potencial para jogar pelo Leão E dar o sangue Jogadores que realmente fizeram a diferença E que eu acredito que vão fazer uma ótima Taça Libertadores da América Junto ao Fortaleza Esporte Clube Então parabéns ao Fortaleza aí Concretizando aí o Benevenuto e o Jussa Outra coisa importante que a gente tem que falar Fortaleza aí está se movimentando no mercado Mas aí num tempo a gente falou do Alan Franco Segundo o presidente Marcelo Paes O Alan Franco do Atlético Mineiro Não tem espaço no Atlético Mineiro E vai para a MLS, a Liga Americana Ele vai jogar lá nos Estados Unidos Com isso então o Fortaleza não vai poder ter o Alan Franco Como foi especulado Também o presidente Marcelo Paes falou O Germancano O Germancano aí que encerrou o contrato com o Vasco da Gama O Vasco ainda está na Série B E o Cano está sendo especulado em vários times Fluminense Também fizeram sondagens ao Cano Mas o que acontece é que o presidente Marcelo Paes Falou que a pedida salarial dele é de 600 mil reais E que isso está fora da realidade orçamentária do Fortaleza Pagar 600 mil reais a um jogador Ainda também ontem falamos A situação do Lucas Lima O Lucas Lima aí pode ser que o Palmeiras Continue bancando o Lucas Lima No Fortaleza Ainda não se chegaram a essa negociação Fortaleza e Palmeiras Mas em tese acreditamos que o Palmeiras não tem espaço para o Lucas Lima E que seria interessante manter o jogador na vitrine E tem a Libertadores América e outras competições Para que o Lucas Lima venha a desenvolver mais E ser futuramente uma opção de venda do Palmeiras Então eu acredito que é mais fácil o Palmeiras Querer o Lucas Lima Fique no Fortaleza Mas também é uma decisão por parte da comissão técnica De querer continuar ou não com um atleta Isso é muito importante Uma notícia também não muito boa Na minha visão Existe aí a especulação de que o Matheus Vargas Pode estar indo para o Botafogo Matheus Vargas Tem momentos de altos e baixos dentro do Fortaleza Mas na minha opinião É um jogador de raça Um jogador dedicado Um jogador para mim importante dentro do elenco do Fortaleza Mas há a especulação de que o contrato dele não vai ser renovado E por isso aí o Matheus Vargas pode estar indo para o Botafogo É isso aí galera Também gente a gente vai falar Também do gramado do Castelão Que a gente viu a notícia aí Governo do Estado através da Secretaria de Juventude e Esportes Vai promover a Digamos assim A mudança do gramado Do Castelão Então a gente não sabe aí Se vai ter aí para o início do Campeonato Cearense O Castelão disponível Porque a ordem do governador É que ele esteja o melhor gramado do Brasil Realmente deixou muito a desejar Pela quantidade de jogos O Castelão Então ele tem que passar Por uma Com certeza Reparar aquele gramado E melhorar Trocar o gramado todo Porque vem competições Tanto as equipes locais Vão disputar Sul-Americana E Libertadores Vem equipes internacionais Vão jogar aqui também Então é importante Que o gramado do Castelão Esteja pronto A gente também tem o PV Que está em fase de reforma A Prefeitura de Fortaleza Deu um prazo Provavelmente para março Então o PV também Vai ser um reforço De local Para disputar Outras Outras competições Dentro aqui De Fortaleza Então os estádios Também vão passar por reformas O Castelão Em relação ao gramado E o PV Que está sendo totalmente Também Reformado Também vai ser uma diferença Dentro do futebol Cearense De forma Geral É isso aí O Leão está fazendo Total diferença Recentemente Alguns dias atrás A gente teve a reeleição Do presidente Marcelo Paz Alex Santiago Como vice-presidente E o Fortaleza Com a chapa forte Então o Marcelo Paz Continua à frente Do Leão Isso É importante Nós não chegamos A comentar do canal Mas a importância Da continuidade Do trabalho Do Marcelo Paz Que à frente Do Fortaleza Fez estar fazendo Um ótimo trabalho Então aqui no canal Do meu Leão Pissi Queria parabenizar De forma atrasada Ao presidente Do Fortaleza Por permanecer E continuar Essa brilhante gestão À frente do Fortaleza E agora Para o final Nós vamos deixar Um vídeo Do discurso Do presidente Marcelo Paz Lá Para a gestão Para a equipe Para funcionários Colaboradores Lá do Fortaleza Conselheiros Que votaram Para a permanência E para a continuidade Do trabalho Do Marcelo Paz Você vai conferir Já precisa melhorar A questão do áudio E outras questões Para melhorar As condições Do canal Cada vez mais Ok Muito obrigado Então fica aí Um abraço Tudo de bom Então esqueçamos Qualquer vaidade E uma pergunta A gente sempre Tem que fazer Qualquer ação Que a gente for falar Qualquer coisa Que for fazer Qualquer ação Você vai A seguinte pergunta É bom Para o Fortaleza É só isso Tem dúvida Pergunta É bom Se a resposta For não Não faça Se a resposta For é bom Para mim Não faça É bom Para o Fortaleza Aí faz É isso Tem que sempre Pensar nisso É bom Para o Fortaleza A gente faz Não é Não faz Porque as vezes O pisorinho da vaidade Pergunta se é bom Para a gente A gente vai fazer E não é bom Para o Fortaleza Então esse cuidado Que a gente tem que ter De agora em diante Sempre juntos Trabalhando Pelo tricolor de aço Nossa responsabilidade De crescer mais Eu vou agora Para um novo mandato Mas eu vou Como se estivesse começando Toda a vontade Do mundo De fazer Ele trabalhar Não é continuidade Não É como se estivesse Começando de novo Pode ter certeza Pode me cobrar isso Uma garra De quem está começando O que foi para trás É legal A gente comemora Mas tem que fazer Daqui para frente Futebol é um livro Que tem 365 páginas Terminou Fecha Bota aqui Escreve outro livro A gente sabe Que assim ano que vem A gente tem que escrever Outro livro Mas tem link Para escrever pela frente Todo mundo junto Então agradeço Acho que foi um pleito Dos que eu acompanhei No Fortaleza De altíssimo nível De respeito De tolerância Sem agressão Sem piadinha Sem exposição em rádio De novo Também Até a próxima A CIDADE NO BRASIL